Música Vamos agora da inícia parte 2 falando sobre as manifestações em diversos sistemas. Então lá no pulmão, as principais doenças que vão acontecer são as pneumonia, principalmente do tipo bacteriana, ok? Seria aí a principal manifestação pulmonar. Dentro do sistema cardiovascular, o paciente vai ter aí repercussões sistêmicas que vão levar à obstrução da coronária e infarto agudo do miocárdio. Pode acontecer. Por quê? Por hiperlipidemia. Ou seja, o aumento do colesterol pode levar a esses eventos. Dentro do sistema digestório, nós vamos ter diarreia crônica, principalmente porque lá, como há tecido linfático dentro do sistema gastrointestinal, a famosa gout, e o vírus gosta do sistema linfático por ter linfóticos TCD4, então vai acabar havendo uma translocação bacteriana, o que justifica a diarreia crônica. Lesões esofágicas e intestinais também podem acontecer. No sistema endócrino, a lipodistrofia, ou seja, a redistribuição da gordura corporal, principalmente deixando a cara mais magra, vamos assim dizer, tireoendopatias, né? Hipotireoidismo principalmente seria a forma mais clássica delas. No sistema genital, candidias e sífilis. Lembre-se que HIV abre portas para outras infecções, principalmente a cândida e a sífilis, ok? Reumatologia. Dentro das repercussões reumatológicas, o paciente vai ter artralgia e osteoporose. A infecção pelo HIV aumenta a reabsorção de cálcio. Hematológica seria a pancitopenia, então o vírus do HIV infecta a medula e aí causa uma parada da produção das outras células. Então não é a produção de elitrócitos, leucócitos ou linfócitos. E aí as principais infecções oportunistas. A primeira delas é a pneumocistose pulmonar, PCP, que falamos lá no início, né? Lembra? Então é causada por um fungo chamado de pneumocistis girovese. Ele acontece, né? Acaba desenvolvendo a doença quando o CD4 do paciente está menor que 200 células. E aí o paciente apresenta o quê? Tosse não produtiva durante algumas semanas, com leucócitos e hipoxemia e algumas alterações difusas da radiografia, que pode nos confundir com pneumonia bacteriana. Então, qual seria a diferença entre as duas? Então aqui na causa das pneumonias seria o pneumococco principal agente. O CD4 não vai estar menor que 200, ele vai estar em qualquer valor, ok? A tosse não é uma tosse seca, que dura semanas. É uma tosse produtiva que dura de 2 a 5 dias. O paciente ainda vai ter crepitações e leucócitos e vai ter operações focais na radiografia, e não tão difusas como na PCP. E outras infecções pulmonares oportunistas seria a tuberculose, a paracoxidioidomicose, histoplasmose e criptococose. Essas últimas três doenças fúngicas, ok? E outras manifestações seria o sarcoma de capose, que também nós ouvimos lá em cima, no início da primeira aula, quer dizer, da doença, tá? O que seria essa? Seria uma doença essencialmente angioproliferativa, ou seja, há uma proliferação anormal dos vasos sanguíneos, marcada aí devido à infecção por um tipo de herpes, o tipo 8. Então, ele faz com que os vasos se proliferem de forma normal, causando essas lesões. Principalmente, lesões de pele, mas pode acontecer também lesões de linfonoto, trato gastrointestinal, pulmão. Nos pulmões aí, podendo causar a dispineia e derrame pleural. O linfoma não-ródico é outro tipo de neoplasia bem frequente nos portadores de HIV. Quais são... o porquê acontece? Acontece quando o paciente não faz tratamento, né? À tarde. E os tipos de linfoma não-ródico mais frequentes seriam linfoma imunoblástico, representando aí 60%, o linfoma de Burkitt e linfoma primário do sistema nervoso central. O diagnóstico, como é que nós fazemos? Existe o ELISA, né? Que é o exame mais sensível. E aí, esse ELISA tem inúmeras gerações, né? Ou terceira, quarta geração, ou teste rápido, que também é um tipo de ELISA. Ok? A busca do ELISA é identificar IgM, IgG, ou até antígenos virais. Ou seja, é buscar anticorpos, propriamente dito. E existem outros testes complementares, que seriam testes do Westerblot ou imunoblote e testes moleculares para identificação do RNA ou DNA pré-viral. Esses são os exames. Vamos lá agora para o fluxograma que o Ministério da Saúde traz. Então, eu posso fazer um diagnóstico com dois testes rápidos. Como é que eu faço? Realizo o primeiro teste rápido, né? Se ele der positivo, né? O resultado reagente, eu tenho que fazer outro teste para confirmar. Qual eu faço? O segundo teste rápido. Se ele der positivo também, o paciente é positivo para HIV. Não tem por que não ser positivo. Só que se esse teste, primeiro teste rápido, der negativo, por exemplo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o primeiro teste. E aí, se esse primeiro teste der negativo, o paciente não tem HIV. Ok? Mas se o segundo teste, ele der positivo de novo, o que nós vamos pensar? Fazer o segundo teste. O teste rápido 2 novamente, né? No caso, já é um terceiro teste. E aí, se ele der positivo, o paciente é positivo para HIV. Outro fluxograma seria com a ELISA. Então, a gente escolhe a ELISA de terceira ou quarta geração e a gente faz o teste. O teste deu negativo, o paciente não tem HIV. Não precisa fazer outro que nem no teste rápido. Só que se o exame deu positivo, eu preciso confirmar. Com o que eu confirmo? Com o esternoblote ou imunoblote. Seria aquele teste complementar. Se o resultado deu positivo, nesse segundo teste agora complementar, o paciente vai ter, sim, a presença do HIV. Vai ser HIV positivo. Só que se esse resultado, ele não der reagente, a gente vai precisar realizar um teste molecular. Ou seja, um teste para identificar o DNA ou RNA viral. E aí, se o teste der positivo, o paciente vai ter mesmo o HIV. Se o teste deu negativo, o paciente vai ter a amostra indeterminada para HIV. Ok? Definição de AIDS. Então, conforme esses exames que nós fizemos de diagnóstico. Então, como é que eu digo que o paciente tem AIDS? Quando os testes dão positivos para HIV, a sorologia, a ELISA, por exemplo, diante daquele todo fluxograma que nós fizemos, e o paciente apresenta, por exemplo, a contagem de linfócitos menor que 350. Ou seja, o CD4 está menor que 350. Então, o paciente é aidético agora. Ou seja, há uma diferença entre ser portador do vírus HIV e ter AIDS. Para ser portador do vírus HIV, basta que o exame é positivo. Mas para ter AIDS, ele tem que ter um CD4 menor que 350 ou apresentar uma doença, por exemplo, como tuberculose, PCM e outras doenças que marca o sarcoma de capose e que marca a presença de uma imunodeficiência. E aí nós vamos agora para a terceira e última parte que nós vamos falar do tratamento. Ok?